E aí, pessoal? Tudo certo? Nós decidimos fazer uma série no nosso canal contando o porquê de nos mudarmos para o Tupendigo. Várias pessoas, vários amigos, enfim, nos questionam. Por que vocês saíram de uma cidade grande para vir para uma cidade pequena? Chuva lá fora. E nós decidimos, então, fazer uma série de vídeos, vídeos curtinhos, contando e mostrando o porquê de nos mudarmos para o Tupendigo. Ao longo da série, vocês vão ver que nós temos muita coisa legal, muita coisa bacana na cidade. Então, já aproveita, se inscreve no canal, dá um like, curte aí. No final vai ter no meio aqui o link para vocês curtirem. E aqui, dois vídeos para vocês verem o nosso trabalho, que é um trabalho de família, a gente faz para se divertir e para divertir as pessoas. Então, curtam essa série porque vai ser bem bacana. Não sei quantos episódios vão ter, mas assim, vamos tentar fazer o máximo de episódios possível para mostrar que o Tupendigo é uma cidade muito legal. Muito legal mesmo. Tá, gente? Muito obrigado. E nós vamos começar por um lugar bem legal, educativo. Um lugar que não por ordem de escolha, mas um lugar que pesou muito na nossa mudança. Então, o primeiro lugar que nós vamos começar é... Ah, vocês já vão ver. Até mais! E para começar, então, a gente não podia deixar de falar em educação. E a educação aqui em Tupendigo é muito levada, muito a sério. Uma das coisas muito positivas que nos fez mudar para cá foi a escola. A escola que o Lucas estuda aqui, que é a Escola de Educação Fundamental São Francisco. É uma escola municipal, até o ensino fundamental. Depois do ensino fundamental para o ensino médio, ela é a vida estadual. Daí a escola estadual fica no pátio lá para cima, junto com o contraturno. Para vocês terem uma ideia, em Montenegro, a gente pagava em torno... Iria pagar esse ano em torno de dois mil reais para o Lucas ter o contraturno e a aula. Aqui a gente paga um valor mais ou menos em torno de sessenta reais, um valor irrisório, para que ele tenha o contraturno e para que ele tenha as aulas. E de que forma funciona isso? Ele chega de manhã no contraturno, eles orientam a não dar café para as crianças em casa. As crianças recebem um cafezão da manhã, fazem atividades, recebem um lanche do meio da manhã, continuam fazendo atividades. Aí eu não sei como é que é bem a ordem. Tomam um banho, almoçam, tiram um soninho e organizadamente descem em fila para a sala de aula. Outra coisa que me chama muito a atenção foi eu que fiz a matrícula do Lucas aqui na escola. E eu assinei um termo que a prefeitura pede para trazer as crianças para a escola de ônibus. Ou seja, tu não precisa ir em diversas secretarias, puxar saco do CC, do CC, do CC, para conseguir transporte público. Aqui a prefeitura te oferece o transporte público e pergunta se tu quer ou não o transporte público. Isso, ao fundo, são relâmpagos porque vai dar um temporal. E isso eu achei muito bacana. Os ônibus param aqui na rua, a rua fica cheia de ônibus, as crianças são direcionadas para seus ônibus e elas vão direto para os bairros onde moram. Outra coisa muito bacana aqui, a diretora ajuda a botar as crianças nos ônibus, as professoras ajudam, a secretária de educação ajuda, todo mundo ajuda. E na realidade o estudo não perde nada, a educação não perde nada por particular. Então, assim, não dá para reclamar de Tupanji, porque Tupanji tem escola com educação melhor até que escola particular. E isso é o retorno que a administração municipal nos dá pelos impostos que nós pagamos. Ou seja, a gente paga e a gente recebe. Fui!